alô meus amigos boa noite raiuton em suas caminhadas vou filmar um pouquinho aqui da praça 29 de março e caminhando para casa seguindo ao centrão de curitiba capital do estado do paraná no sul do nosso querido brasil eu já tenho essa praça filmada em outro vídeo quero postar no youtube nas redes sociais podem dar uma olhadinha por favor praça 29 de março e vou voltar a caminhar para casa e estou saindo agora da praça 29 de março e a caminhão um bocado caminhando desde cedo em curitiba e eu já vim daqueles lados caminhando por esta avenida aí por esta rua e mais uma vez dá mais uma captada aqui e raiuton vai seguir sua caminhada praça 29 de março perto ao centrão perto do centro de curitiba vou seguir aqui frente a praça 29 de março tem uma estação de ônibus e tem mais outra do lado de cá cheguei a um cruzamento esperar a minha vez e passar agora agora a vez dos amigos dos automóveis e minha vez tá chegando tá vermelho ainda mas posso continuar porque não vem carro do lado de cá agora não estou chegando ao posto de combustível frente perdão este celular está igual um um menino teimoso está igual uma criança teimosa não vi o nome da rua ainda embora eu vi antes mas já esqueci caminhando estava trabalhando e filmando e sendo feliz estou seguindo a rua Martim Afonso a qualquer momento o vídeo poderá ser interrompido sem minha despedida por algum motivo estou vendo aqui uma grande edificação parece ser uma igreja continuando não consigo identificar direito mas é uma igreja agora qual igreja não sei se é católica se é ortodoxa ou se é outra igreja ou se é árabe talvez não talvez não e outro prédio bonito a minha esquerda olha gente e é um prédio da polícia civil o prédio lindo você lá está no carregador não posso suspendê-lo direito creio que já é quase meia-noite mais uma casa bonita mais um cruzamento estou com as duas mãos ocupadas vim de lá continua ainda na rua Martim Afonso na frente tem um túnel ou seja parece ser um viaduto viaduto pois eu vou entrar aqui meus amigos entrar nesta rua tive que correr um pouquinho que eu demorei estou indo aqui pelo lado esquerdo pelo lado esquerdo tem um prédio bonito ali com duas torres dobrei a rua esqueci de olhar o nome aqui tem uma aparência de árabe aqui tem uma aparência de árabe um murão amarelo agora aqui agora aqui talvez seja mesquita árabe os descendentes de Abraão com H agora consegui enxergar o domo é é o que parece é uma mesquita árabe mesmo aqui tem um lugar grande talvez seja estacionamento olha meus amigos cheguei a uma outra praça praça João Cândido praça João Cândido praça João Cândido praça João Cândido tô dando um giro aqui deixa eu ver aí estou em outro setor que bonito se fosse durante o dia a imagem ficaria melhor aqui está muito movimentado ó pro lado de cá muita gente mas eu já encerrei meu trabalho e agora estou em dúvida se encerra aqui o vídeo ou se continuo resolvi 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 descer um pouquinho aqui e andei muito conversei muito foi o dia todo andando ou seja à tarde e até agora nas ruas mas o senhor jesus disse diga o fraco eu sou forte pois eu sou forte eu sou forte eu vim por lá por ali assim subi e vim pra cá e estou aqui vou continuar um pouco pra cá as casas aqui são lindas a pena que imagem não é muito boa a casa no centro da praça praça joão cândido claridade está atrapalhando um pouco e aí está e aí outra vez e vou descer pra cá passeio muito bem trabalhado bonito e outra vez a casinha interessante lá em cima e aí e aí e aí e aí e aí já está muito tarde não devo subir vou continuar a caminhada de raiúton já estou afastando-me aqui e aí da praça joão cândido e aí e aí e aí ao que me parece e aí e aí e aí tem mais novidade por aqui Da praça Vou subir um pouquinho Aqui Pertencente a praça João Cândido Mas vou Continuar A caminhada de Raiutão Descendo Frente Tem um casarão por aqui Lá dentro Meus amigos Aqui não é a praça João Cândido Mas não Talvez seja propriedade particular Lindona 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 Lá dentro E Raiutão vai continuar Caminhando E sendo feliz Arquitetura bonita Não identifiquei Que lugar é este Caminhadas de Raiutão Em Curitiba Olha só Gente Que bonito Mas agora eu já sei Aonde eu cheguei Cheguei na praça Garibaldi Já tenho Vídeos Da praça Garibaldi E aqui da sociedade Garibaldi E aqui da sociedade Garibaldi Aqui é a sociedade Garibaldi Descobri agora E lá embaixo E lá embaixo Ou seja A partir daqui É a praça Garibaldi Eu estive aqui ontem Fiz vídeo ontem Está nas redes sociais Está no YouTube Nos demais Demais lugares Casas antigas E lindas Lá embaixo Tem igreja E muitas outras coisas Pois aqui Meus amigos É a sociedade Garibaldi Ha ha Viu Que eu Já comecei A conhecer Direitinho Curitiba Sociedade Garibaldi Olha só Que beleza A prova aí Meus amigos Do que eu estou falando A prova aí Ó Sociedade Garibaldi Curitiba Paraná Paraná Sul Do nosso Grande Brasil E lá vai Raíl Revitalização Revitalização Calçadas Calçadas E acessibilidade E acessibilidade Joia Eu gosto disso Sociedade Garibaldi Sociedade Garibaldi Pensando Pensando Se eu desço Se eu desço Para cá Ou eu vou Eu vou aqui Direto Para casa Onde eu estou Hospedado O solitário É igual eu Sozinho Está aqui Está aqui sentado Esperando alguém Mas não vou sentar não Vou caminhar um pouco mais Estou com vontade de comer um sanduíche legal Embora Em casa Eu tenho Lanche Casas históricas Bonitas Ali temos Segurança Eu gosto Lá embaixo Tem várias novidades Mas eu já tenho na internet Meus amigos Dá uma olhadinha aí Por favor E curta Para ajudar o amigo Railton Senão não valerá a pena Eu andar tanto E não sei divulgar Das minhas caminhadas Lá embaixo Meus amigos Tem um bocado de novidades Mas estou sem querer Ir lá Porque eu já tenho tudo aí No No Youtube E nos demais Demais lugares E já É cerca de meia noite Mas eu resolvi Ir por aqui Eu desço aqui Filmo mais um pouco E vou para casa O caminho vai ficar um pouco Maior Mas Vale a pena Eu já filmei esta praça Ontem A fonte Aqui tem uma fonte Aqui tem uma fonte Aqui tem uma fonte Eu já tenho Tudo isso na internet Mas Para quem não viu ainda Outra vez A igreja A igreja Mais de pé E a casa histórica ali Perdão Quero ir por aqui Quero ir para casa Já foi uma batalha Grande Nas ruas Hoje Quero ir por aqui Meus amigos Só para confirmar Meus amigos Aí Que eu estou falando Praça Garibaldi Quero descer Nesta rua Se esta rua Se esta rua Se esta rua fosse minha Quero descer por aqui Estou observando É Se o Jesus me guarda A qualquer momento O vídeo pode ser interrompido Sem despedida Mais uma casa histórica Bonita Parecendo de ouro e prata Vou atravessar aqui Meus amigos Ali tem um Um túnel Perdão Que Tenho que passar aqui Rapidinho Estou caminhando aqui Caminhando de Railton Estou chegando aqui Frente a Praça Tiradentes Esta é a Praça Tiradentes Praça Tiradentes Outra grande praça de Curitiba Aqui no centrão De Curitiba Aqui já é centro Estação de ônibus E a grande praça Já tenho Já tenho Nas redes sociais Praça Tiradentes Praça Tiradentes Praça Tiradentes Praça Tiradentes Não devo me deter aqui Agora não Devo ir pra casa Catedral E estação de ônibus E estação de ônibus Eu já tenho Tudo isso aqui Nas redes sociais Youtube E etc Praça Tiradentes Eu vim de lá pra cá Estou por aqui E devo ir pra casa Já está muito tarde Perdão Filma rápido Embora tenha Segurança ali Que benção Vai pra eu filmar Mais um pouquinho aqui Ali Segurança Frente a igreja Agradeço Praça Tiradentes E eu tenho Que seguir pra casa Meus amigos Eu já estou Pertinho de casa Meus amigos Posso ir por ali Desejo tudo de bom A todos Paz Saúde Sucesso E vida eterna E o nome De Yeshua Ramachia Cristo Jesus O salvador De toda a humanidade Abração Do amigo Railton Fui